O Colégio Maria Lira de Rolim de Moura realizou neste sábado uma manhã de alegria para as crianças do município. Teve danças, brincadeiras, doces, lanches, uma manhã só delas, uma terapia da alegria. Fizemos esse projeto, convidamos o projeto A, que se é que cada parte está conosco. Essa ação a gente tem interesse de levar alegria, amor, muito carinho para essas crianças que estão aqui. Trazer um pouco de diversão, como é o mês das crianças, já passou o dia 12, mas a gente tem esse objetivo, de realmente trazer um pouco de alegria para elas. São mais de 20 voluntários. Hoje aqui eu creio que tem uns 10, tem poucos, mas o Ministério Terapia da Alegria tem muito mais de 20. Ele conta com membros da Igreja Peniel, com membros da Igreja do Arforamento Bíblico. Ela não é, ela é, tem, pode ser pessoas de fora também, não tem problema, mas a gente tem, é um grupo de pessoas que se reúnem para levar o amor do Senhor e para levar a alegria onde precisar. Os baixinhos também aprenderam tudo sobre como cuidar da higiene bucal e escovar os dentes de maneira correta. Fazer uma palestra com as crianças e algumas coisas práticas, mostrando para ela qual é a técnica certa para uma escovação, para o uso do fio dental. Então vamos auxiliar ela como fazer, como para prever a doença cárie, né, e outras coisas do tipo. Porque muitas vezes, né, a criança, vamos supor, está na troca de dentição, aí os dentes descidos, está todo careado. Ah, aí geralmente as mães pensam, né, vai cair, não precisa arrumar, né, então isso é errado, porque eles servem como direção dos dentes que vão vir. Então pode acabar afetando eles também. Apesar de muitos deles estarem fantasiados de heróis, as crianças precisam de atenção e cuidados para que se tornem grandes homens e grandes mulheres em nossa sociedade. É fazê-las se sentirem amadas, se sentirem especiais, porque é o que elas são, né. Então o trabalho nosso é levar para a comunidade a alegria, é levar para as crianças a alegria, é fazer com que elas percebam o bom da vida, né. E isso traz crescimento não apenas para as crianças, mas para a comunidade e principalmente para nós. Nós somos os mais beneficiados de ver a alegria das crianças, né, de ver a felicidade delas, de colaborar com a escola, de colaborar com a comunidade, né. Porque o povo de Deus tem que estar envolvido com a comunidade. Quando nós estamos apenas fechados dentro das quatro paredes, a gente não faz nenhuma diferença. Aí quando a gente sai e vai em busca de levar alegria, levar companheirismo, amizade e poder contribuir para o crescimento do outro, isso nos faz sentir realizados.